E aí, gostaria de usar um teclado no seu iPad? Então, esse vídeo é pra você! Fala galera, bem-vindo ao RDL Store, eu sou Diego Santos e o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma capa teclado para iPad, tá? Mas antes de mais nada, deixe aquele like e inscreva-se no canal, isso ajuda a gente bastante. Então, vou mostrar pra vocês a capa teclado. Esta capa é para o iPad das primeiras versões, ela suporta o 2, o 3 e o 4, tá? Porque é um pouco diferente o tamanho dele, por vídeo provavelmente não dá pra ter uma noção, mas ela é um pouco maior do que as do iPad Air, que é o iPad de nova geração aí, de 9.7 polegadas. Destinado pra quem executa trabalhos diários de digitação, é muito ruim você ficar digitando no teclado virtual na tela do iPad. Então, uma capa teclado aqui, basta você parar via Bluetooth, onde você vai ter acesso aí ao teclado padrão Apple. Então, você que já está acostumado a utilizar a acentuação no Apple, no MacBooks, iMacs, você vai se adequar muito bem a esta capa, que ela já vem totalmente padronizada pra você utilizar aí no seu iPad. Ela é muito prática, fácil de usar, é leve, porque ela é de plástico, a capa não é de metal. Ela adequa-se muito bem ao iPad, assim que você coloca ela fixa muito bem e ela tem aquele sistema de imã, né? Então, quando você fecha, ela desliga a tela automaticamente do seu iPad, permitindo assim uma economia maior de bateria. O Bluetooth pode ser ativado, desativado, por botão Power da própria capa. Você não precisa deixar ligado o tempo todo. A entrada padrão de recarga dele é o micro USB. O cabo acompanha a capa, permitindo assim que você faça a recarga, utilizando até mesmo o carregador do iPhone. Ela também pode ser utilizada como Power Bank, então ela tem uma entrada USB e você ativa via uma chave, que fica do lado do botão Power da capa, próximo ao botão Bluetooth, onde você liga, ativa, você pode utilizar a sua capa até mesmo pra carregar o seu iPad, caso a bateria esteja acabando. Mas lembrando que isso também vai consumir mais bateria. Mas tem mais esta comodidade, permitindo que você não interrompa seus trabalhos por falta de bateria, tá bom? Então, o vídeo de hoje é objetivo, curto, rápido. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo. Nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho